Vaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo chique? Beleza? Hoje é domingão, né? Vocês já sabem Domingão, aí quem acompanhou o vídeo de ontem A gente estava lá com a carreta, né? Mostrando pra vocês a carreta E corrido, estava muito corrido Hoje eu estou aqui com os meninos Da Xingu, né? Esses meninos aqui, eu carreguei uma berna Em Porto dos Gaúchos com eles Pra Tapejara, Rio Grande do Sul Olha os dois meninos aí Da transportadora Xingu Queria mandar um abraço pro Bruno, né? Amigo nosso lá do tempo da Gleba Mercê, quando eles estavam na Gleba lá Brunão, estamos com os meninos aqui, beleza? O Bruno hoje aí está na Master Grão Tá bom? Estamos aqui, rapaziadinha Domingando Estamos domingando Hoje, agora Conseguimos aí mostrar pra vocês Mais detalhado, né? Aí, ó O conjuntinho Estava tudo muito bom Mas ali tem uma aposta Que eu vou falar um negócio pra você A água vem até em cima dessa roda aqui Tá bom? Pra quem não está sabendo Eu estou aqui no Safra Onde eu vim aquela vez Que deu rolo com a minha CNH e tal Aí eu fui atrás de CNH digital Tudo Arrumei tudinho Deixei tudo Top, top Beleza? Aqui é no Safra aqui Sentido Itaúba Aí está o cargueirinho Olha a altura dessa quinta roda Meu, ó É alto demais, né? Eu vou ver Se alguém tiver aí pra doar Pelo menos aqueles dois pés de quinta roda lá Vou ver quantos que é Pra gente estar trocando, né? Pra ficar um pouquinho mais baixo A outra Fica mais É desse tamanho mais ou menos Assim, ó Vai tirar um tanto Aí a carreta vai ficar No jeito Ela está alta Ela ficou desbundada Aqui é porque tem um morro ali Mas como a quinta alta está alta Ela ficou assim, né? Meia assim Quando ela ficar assim Vai ficar retinha em cima, ó Retinha, retinha Beleza? Tá, mas aqui Agora hoje De dia consigo mostrar Mais detalhes Pra vocês aí Aí aqui O carinha já mandou Umas cintinhas pra nós ali Tem um stepzinho bacana aqui Fez um conserto, né? Tá vendo aqui, ó Esse aqui O sedutor sofreu muito Com aquele eixo que ele tinha lá Da carreta que ele trabalhava E aqui O cara andou Já dando uma Uma ajeitada aí, ó Tá bom? Por isso também Que até deu Uma demorada Pra gente estar indo Buscar ela, né? O rapaz estava Arrumando Pra gente poder ir lá Buscar ela Vazando óleo Nesse aqui Mais no mais Tudo certo Vamos ver Ah, aquele espelho também, ó A situação Que tá o espelho Esse lado aqui Tá filé Aqui lá parece Tá querendo sair Querendo cair Aqui tá Tranquilinho também As molinhas Tudo certo Eu busquei ela lá À noite, né? Rapaziada Então Ó Passar lá no Felipe Mecânica Os meninos da Felipe Mecânica Ali em Cuiabá Passar ali pra eles Dar um Um grauzinho pra gente aí Falta pouca coisa Pouquíssimas coisas mesmo Pra tá Fazendo Arrumando, né? Aí Lavar também Lavar Falta um pisquinho aqui Aí a gente lava ela E aqui também O rapazinho Andou quebrando Ó Vou explicar como Ela vazia Ela não é igual Aquela outra que eu tinha Esse eixo aqui, ó Ele força muito Pra baixo aqui, ó É uma lepa de um eixo Então ele força muito aqui Erga os dois de trás Aí você vai manobrando Andando vazio Ela joga o C pra fora Essa carreta aqui Ó Isso aqui é perigoso, meu amigo Andar com isso aqui vazio O cara tem que andar É Sempre erguido Não pode dar esse mole aí Porque Se andar vazio Ela força pra baixo Assim, ó E na curva Joga a carreta pra fora Foi o que aconteceu Forçou ali O rapaz Bateu lá no Secador lá Bateu no secador Quebrou aí, ó Mas aqui é só meter Uma soldinha aqui Meter um novinho Desse aqui Aqui Fica 100% Nada que não possa Ser resolvido No resto Ela No resto Tudo certo Ela também tem Uma chapa É De ferro Não é O assoalho inteiro É só uma chapinha Por cima Da madeira Uma chapinha de ferro Bacana Não sei se dá pra carregar Tratou aí Talvez até dê, né Até dê pra carregar Aí, ó No filé Tem que cuidar muito Com isso aqui Isso aqui Agora não vai abrir, né Porque tá carregado Mas Isso aí pula pra fora aí Abriu uma tampa dessa Não tem quem fecha Aí tá aí Minha sujona Depois que a gente lavar A gente vai ter uma visão Certinha dela Do que tá acontecendo Teria também Que tá lavando ela Por dentro Porque ela tem Um soja podre Aqui do lado Aqui O cara puxava Um miritituba aí Toda hora Ele chegou Do miritituba Desengatou Nós engatamos E No mesmo da hora Entendeu Só que ele repara ali Que ele teve que fazer Isso aí foi sexta-feira Sábado Ele arrumou lá, né E mandou a gente ir buscar Aí eu vou Deixa eu subir aqui Pra mostrar Pra vocês Aí, ó Tamo carregadinho Graças a Deus aí Carregadinho do grão do ouro Meu amigo Tal do soja Eu achei que eu ia carregar milho Mas tamo aí carregado De sojinha aí Bacana Todas as correntinhas Passadas Tudo Filezinho Tem até o negócio aqui Ali todos Tem os quatro Show de bola Agora tô esperando o menino Vim classificar aqui Aí o secadorzão aí Belezinha então Rapaziadinho Agora vocês tão vendo De dia Mais detalhada aí A carretona Tá bom É um conjuntinho Esse aqui é 2011 2013 Carreta é 2012 2013 E o cavalo é 2010 Tá bom Tamo aí, ó Caminhãozão Esse caminhãozão aí Ele é bom Acaba souber trabalhar nele Ele é um caminhãozão E todo mundo Que eu perguntei Também falou a mesma coisa Beleza Aí tamo aqui Vamos aguardar o menino Vim classificar nós aqui Pra liberar Eu que ia vir ontem à noite Acabei dormindo lá no poço E vim só agora de manhã Aí cheguei ali Graças a Deus Tinha ninguém Só esses dois na minha frente A gente já entrou junto Agora é umas Dez horas da manhã Já no domingão aqui Só o cara classificar A gente pesa Sai pra fora Espera uma hora Mais ou menos Pega a notinha Tcham Acelera pro Sinop Aí nós vamos abastecer o cargueiro E acelerar A baseada Carregadinho Tudo certo Botou os arcos Aqui ó Pra gente Botou os arcos E pra lona não cair Agora vamos ter que Puxar a lona de novo Agora Vai dar um Trabalho A base Isso aí É a melhor parte Que eu gosto É a parte De arrumar a lona Deixa eu pegar Esse canela De coiteira Tá vazando Um ar aqui Não sei aonde Será que é na cuica Deixa eu dar uma olhada Ar na válvula Na válvula Claro Tem que ver isso aí A gente só vai saber Dos que a gente tem que fazer Na hora que trabalhar O cara falando Não sabe não Vou puxar aqui Tem que ver Só o vinho Só o vinho Estou a um Um sol pra cada um O vinho tá maravilhoso Tem que ver Tem que ver Que se você não coloca Esses ganchos aqui A lona cai pro outro lado Aí meu amigo Jogar uma lona dessa Sozinha em cima Não é muito fácil Bom que a lona tá quente Tá bom que a gente tá mal Tá bom que a gente tá mal Borrachinha Borrachinha quem tem é ela Senhoras e senhores Vou pôr aqui pra... Vou pôr aqui pra... Essa parte aí Pôr aqui pra... Puxa de sol Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai ficar no padrão tom de esquadramento. Vamos lá. Vai ficar mais bonitinho. Rapaziada, vou terminar aqui. Beleza? Escondra já essa lona aqui. Solzão está terrível hoje. Se você gostou, não esquece. Deixa o like aí para ajudar o amigo. Se inscreve para não perder novidade nenhuma. Tá bom? Muito obrigado pelos comentários positivos. E a galera que vem dando uma ajuda. Apoiando a gente aí. Nesse novo projeto. Novo caminhão aí. Obrigadão. Fica todo mundo com Deus. Um ótimo final de semana. Uma ótima semana para todo mundo. De muito trabalho, muita saúde. Muita coisa boa. Valeu. E até a próxima. A importância da Protealto para os associados é a proteção. É saber que no momento que algo acontecer, eles vão ser, como se diz, eles têm um respaldo, eles têm todo um apoio, uma resposta. Amigos caminhoneiros da estrada que têm seu caminhão, seja novo, seja velho, que são o seu bem material, que a sua família dependa, seu ganha-pão, procura a Protealto. Pagam certinho. Não teve erro nenhum comigo. Então, eu indico muito para vocês.